Estou doido para ler, estou doido para devorar, mas um dos principais pontos que foram falados justamente para os jornalistas, inclusive passado em algumas colunas, é que o Cristiano Araújo tinha o sonho de voltar a pisar no Domingão do Faustão, porque ele gostaria de mostrar a evolução dele de carreira, de quanto ele batalhou, porque assim, a garagem do Faustão eram pessoas aspirantes à fama, que mostrariam ali o seu talento e depois se tornariam sucesso ou não. Como aconteceu, no caso dele aconteceu. E aí ele contratou alguns assessores de imprensa e alguns desses assessores de imprensa tinham a árdua tarefa de chegar e ligar, ô pessoal do Faustão, o que vocês acham aí do Cristiano Araújo? Aí o pessoal, não, não é o momento, tal, não sei o que. Só que essa obsessão dele era tão grande de poder mostrar para o Faustão, que aí quando o assessor não conseguia, ele era trocado. Então você imagina que deve ter trocado algumas vezes, porque... E ele não voltou, não deu tempo? Não deu tempo, ele não voltou. Não deu tempo. Ah, que engraçado. Você vê como é engraçado, né? Porque assim, o programa onde ele pisou, aonde ele gostaria de ter voltado, não conseguiu encontrar a partida, participou de todos os outros programas de treinamento. Só não participava de mais programa de televisão. Não tinha agenda. Porque, exatamente, porque ao invés de participar do programa, tinha show já agendado. Tinha show, exatamente. Então era esse que os assessores acabavam perdendo o cabelo, porque se não emplacasse ele no Faustão, eles trocavam de assessor de imprensa, até conseguiam que emplacasse. E o que a gente tem que entender é que a vida, às vezes, não é no momento, não é no momento que a gente quer, é no momento que as coisas conspiram e podem acontecer. A gente não é dono de nada, não é muito menos da nossa própria vida. É tudo emprestado, cedido. O pessoal está querendo muito que a sensitiva Márcia Fernandes fale se o espírito do Cristiano Araújo já se encontrou com o espírito da Alana num plano superior. Então, sexta-feira que vem agora, ela responde isso pra vocês, tá? Porque, gente, vocês não imaginam o que tem de gente pedindo isso, querendo saber se esse amor continua num outro plano, na verdade, num plano espiritual. Então, ela vai falar disso, vocês podem ficar aí tranquilos. Você tinha uma bomba. Eu vou contar daqui a pouco. Imagine você tem um casal, eles estão apaixonados, trocando juras de amor. Só que tem algo que pode colocar um fim e o casamento nem acontecer. Outra mulher, outro homem.